Isso aqui é uma garagem aqui de Chile, onde eles estão entregando 100 ônibus elétricos. Já tem os painéis, olha, aqui estão as bombas de abastecimento, bomba elétrica, lógico, né? Os painéis onde os carros ficam de baixo, anel solar, que auxilia no carregamento de energia durante o dia. Está aqui, olha, são 100 bombas elétricas, tem bastante dinheiro. Essa frota aqui chegou, vai inaugurar agora, está tudo preparando para sair essa semana, inclusive nós estamos aqui com 20 empresários do Brasil fazendo a visita e o presidente aqui do Chile amanhã vai comparecer aqui na garagem, junto com empresários do mundo inteiro, para mostrar o futuro, o futuro do mundo, é o elétrico. É uma garagem aproximadamente com 300 ônibus, hoje está entrando em operação a partir de amanhã sem elétrica, tá? Muito bonita, aqui em Santiago, a cidade muito bonita, lógico, muito poluída também, né? Santiago está dentro de um buraco, tudo poluído, olha. Aqui só sai essa poluição do ar que vocês estão vendo ali, quando chove. Aqui é uma montanha, olha, lá em cima. A gente acha que está dentro de um buraco, na verdade, tá? E de forma que estão fazendo uma visita aqui muito boa. Convite da Biodir, a Biodir é a empresa lá da China, onde fabrica os carros.